Santificação Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que é em ti Não se contamina igual o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, ora aí dentro do templo Vige ouro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tomar te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a prevença Céu ou inferno com a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alta como a neve Se hoje fosse o grande dia como é santo a verx Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação Senhor Paulo, ninguém verá o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles E ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia! E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Só entra no céu Satoeducada no céu Só entra no céu Só entra no céu Obrigado.